ninguém é santo, velho a pessoa começa até a mudar a tonalidade da voz acabou como assim ui, seres de luz, não existe isso mas eu quero ver o cara falar ui, seres de luz, na hora que ele dá a topada não, mas aí vem a verdade basta você dar um aperto nessa pessoa que ela se solta, ela dá uns berros pode ver, cara, isso aqui encaixa como encaixa uma polaridade invertida, ela encaixa ela toca, você dá dois apertos nessa pessoa, é porque ela ela tá acostumada com a questão da elevação do ego, quando aquilo acontece aparece a personalidade, começa a berrar gritar, tratar mal, chorar desamonizar porque essa é a realidade por trás daquela mundo de fantasia que ela às vezes acredita ela acredita nisso e o Wagner, admiração total pelo Wagner que tem uma figura assim cara, inigualável em termos assim de receptividade de ensinamento, mas ele chega e fala pô cara, boleto vida dia a dia escutar música não dá pra você sair dessa questão volta pra cá um pouco às vezes a pessoa tá meio viajando eu acho que Deus criou boletos pra isso, né? pra não deixar o cara ir muito longe espiritualmente é bem, pro cara poder ficar um pouco nervoso é ficar um pouco agoniado é preciso sentir o peso do negócio e conseguir manter a espiritualidade ali no meio como testar os monges? você pega uns boletos leva lá pra cima do Himalaia você vai ver quem é o monge mesmo sai tudo correndo pelos cantos você vai ficar uns quatro ali quero ver o monge a hora que o Darf chega chega a Darf lá vai paga monge paga a Darf aí quero ver o cara não soltar um palavrãozinho porque você também não fica dentro das ações que estão acontecendo aqui a situação a desigualdade social o sistema político a raiva um do outro que a gente sente é difícil mas é bom é bom a gente conversar sobre isso porque assim é o aspecto de clarear quem tá assistindo também mandem pra pessoas que precisam ouvir essas situações que são verdades muitas vezes dói ouvir a verdade a gente quer encontrar um mestre perfeito quer encontrar um mentor perfeito não tem isso aqui na terra não tá no punk rock aqui é tudo simples no fim das contas nós somos simples a gente quer ter uma uma certa sensação de mudança mas a mudança é na gente mesmo a gente se sentindo alterando com o é difícil o norte apontando pro lugar certo a espiritualidade tem inclusive ela é comentada muito com o fascínio deixar subir e muito usado por assédio assédio bota pra quebrar aí vai nesse ponto aí no cara que tá achando que é especial médium é porque acontece vê você começa trabalho legal qual é a porta aberta não você hoje em dia por exemplo a internet faz isso vai ter gente aquilo começa a subir pra cabeça vai ter mais gente vai subindo pra cabeça chega uma hora quando é que eu vou você cria um fã clube aquele fã clube fala bem de você então você começa a acreditar como diz o Luz Santos em algo que alguém inventou ou você inventa em algum momento o cara entra e coloca você especial e pra chamar atenção se não tomar cuidado começa a vir as questões de espíritos falando coisas a pergunta é é verdade tudo que tá falando porque você tá com a intenção de direção não pode enganar nem você nem se deixar enganar que é o pior de tudo porque no fim das contas é ela própria se perdendo na credibilidade com ela que é pior porque há 150 anos não tem mais ninguém aqui ninguém vai nem lembrar que vocês não vai lembrar nem você nem ninguém o máximo alguém vai te contar lá fora do corpo no desencarno o problema de você não vai estar o que vai estar é você com você mesmo com as ações que foram ou não voltadas a si mesmo é muito importante você falar isso porque muita gente te assiste e eu acho que é esse o diferencial mesmo que você coloca no teu trabalho essa humanidade junto com a espiritualidade esse dia a dia aquela coisa o dia que a gente tá se sentindo muito elevado o cara atravessa a rua vai comer uma coxinha ali vai fazer um negócio ali é bom sentir uma sensação com você mesmo você faz ações legais você se sente espiritualizado pra você você acha que tem dias que você consegue sintonizar um pouco mais uma musiquinha gostosa você se sente bem isso é uma coisa que você carrega é uma força até uma força meio tópica ligada ao mundo que quase ninguém faz isso uma sensação gostosa que você carrega em você mas não com a intenção de demonstrar ou mesmo até os próprios espíritos eles não fazem isso os espíritos nem falam o nome deles sim quem dirá quem dirá porque assim às vezes você vê lá o médium tá lá recebeu a entidade que vamos dizer um guia espiritual ele tem ele tem muito o que fazer né aí o cara supostamente recebeu uma entidade de luz lá e aí a entidade fica só elogiando o médium fazendo um culto a personalidade do médium eu nunca vi isso tem acontecido muito isso a gente escuta pessoas falando que a entidade chega pra ficar falando do médium e outra coisa assim eu penso que você falou de entidade tem coisas que não precisa de entidade a entidade deve fazer o que aqui falar de que passar uma mensagem tranquila beleza mas qual o objetivo da presença dela ali precisa da entidade pra passar aquela informação porque às vezes a gente usa isso como foco de fenômeno chamar atenção tal então tem coisas que são importantes é muito importante que a gente demonstre a existência da mediunidade mas ao mesmo tempo a gente precisa tentar levar um ponto onde se transmita e transmita confiabilidade quem tá assistindo por integridade porque senão acaba sendo usado só como foco de chamar atenção assim e de fato qual é a informação eu sou muito disso por que que veio porque falar o que qual o objetivo isso é a informação é relevante o conteúdo é importante se não não adianta até o Emmanuel lá com o Chico ele tinha uma uma relação é era árdua ele não ele não dava muita brecha o Arigó também com o Fritz também não era não era aquela coisa de babar não os caras botavam pra quebrar ali vamos trabalhar e pronto sim porque é o comum esses caras eles fazem um trabalho que eles todo mundo tem mentor por perto né alguns um pouco mais presentes porque eles necessitavam dessa presença assim mas eles não são muito de se envolver cara minha mãe eu acompanhei o desencarno da minha mãe eu acompanhei ela pouco tempo depois que ela desencarnou três semanas eu vi eu vi recentemente eu vi algumas vezes umas quatro cinco vezes eu vi a mudança dela se você está aqui eu te convido a assistir o vídeo mais recente do canal Casa Filhos do Todo que está aqui na descrição inscreva-se também por lá a equipe da Casa Filhos do Todo conta com uma taróloga pra quem quiser conhecer pra quem quiser fazer consultas com o tarô nós temos a nossa equipe agora a Michele Molina que está realizando sessões de tarô e pra que você possa entrar em contato aqui na descrição nós temos também um link de agendamento você vai cair direto com a equipe Filhos do Todo para agendamento de sessão de tarô que realmente faz a diferença muitas pessoas consultam esse oráculo pra tomarem decisões e realmente é fantástico então nós temos aí uma profissional capacitada nessa área na equipe do Filhos do Todo para melhor atendê-los então agendamentos aqui na descrição no recado tarô casa Filhos do Todo com Michele Molina certíssimo você será muito bem atendido ou atendida lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo de se inscrever nesse canal e se você gostou desse corte o episódio completo está aqui na descrição ah e também se inscreve lá no nosso canal oficial Filhos do Todo para você acompanhar as outras entrevistas Fahel Molina falando um grande abraço